É isso aí rapaziada, estamos aqui nesse cenário já conhecido Essa aqui ó, hoje eu vim com essa aqui rapaziada, essa aqui da Puma vai lançar ó Hoje eu vim com essa hein mano, essa aqui é de 90 e... direto do Camelô malandro Essa aqui ó que top, você é um porco ó, essa aqui é top tipo Mostra atrás mano, mostra atrás Mostra atrás aí, mostra atrás Mostra atrás, mostra atrás Esse aqui é outro naipe mano É da dupe porra, é da dupe cara Essa aqui é top E aí, como é que vocês estão rapaziada? Tá tudo bem irmão? E a rapaziada? Hoje aí né, tiver uma alteração aí Pepe, como é que nesse meio aí né? Ah, o Milute ele, eu acredito que ele tá tentando dar uma rodagem pra alguns jogadores Que é o caso do Ramires né Então ele tirou aí o Patrícia de Paula, colocou o Ramires O Zé Rafael no meio E aí trocou o Luiz Adriano pelo Bigode né O Luiz Adriano, ainda bem que não teve a lesão séria Então ele tá sendo pompado É isso aí, comemorar a volta do Felipe Belo que tá no banco E o... sobre o palpite Palpite a galera né, falou que você acertou E eu falei, se ele for bom mesmo em palpite Ele vai acertar de novo Bom, vamos lá, vamos lá, valeu pra isso Pode fazer, pode fazer Meu palpite é 2x0 de novo Só que, dessa vez, William Bigode e Zé Rafael William Bigode e Zé Rafael Se eu acertar de novo, o papai vai ficar louco Eu nem lembro o palpite que eu dei lá no... Foi 1x0, mas eu não lembro o gol de quem que eu falei Não lembro, vou falar 1x0 e depois eu vejo lá o que eu falei lá na live lá E você, você que moleque trouxe até uma cadeira de pesca, mano A gente vai ficar tranquilo pra curtir o palpite Uma cadeira de pesca? Você é da onde? Zona Sul Zona Sul? Quanto que vai ser hoje? 3x0 3x0? Gol de? Gol do Zé Rafael 2 do Bigode Será? Vamos ver, rapaziada Vamos lá, vamos pro jogo Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Autoriza o árbitro Toma Rolando Vamos juntos Palmeiras e Sport Campeão de Palmeiras, Gabriel Menino Deslocamento do Lucas Lima Na frente pro William Posição legal Vai bater um espanhol, mano Um espanhol, mano Um espanhol, mano Que bola do Lucas, hein, velho Outra chegada dura do Palmeiras Pareia de Marquinhos Que bola pro Sander Na linha de fundo Tem cruzamento Fica o Everton Patrick E é pênalti É pênalti Pena vacina do caralho É pênalti Primeira chegada do estado Claro Pena vacina, velho Caralho Que coisa Engageia, hein, caralho Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Volendo pra bolo Volendo pro bolo Matheus Pé direto Filha da puta Caralho 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 Vai comer pra caralho Olha ele aí Ah, caralho É isso, velho Vamos, porra Vamos pra 15 minutos Vamos, vamos, Ramiro Expulsa Agora perdeu o Ronaldo Henrique Outra entrada forte Amarelo em cima do Ronaldo Henrique Caralho Pussa Sem expulsar Vai, vai, vai Caralho Pussa, velho Porra, cria, caralho Criminoso Criminoso Caralho Machuca o moleque desse Vai expulsar Sai louco Por causa da linha dele Ah, tem que expulsar Cadê o Ronaldo essa porra No chão Ah, no chão Todo drible Limpa, clareia A bola é muito longa Pro Lucas Lima Opa, opa, opa O pide gostilíssimo Ficou driblado O goleiro Willian Pra fazer o gol Muito obrigado Fala comigo Se for 2x1 Se for 2x1 Do bigode Do 2x1 Toquei 2x0 Bigode 0 Mas que golaço do bigode Foi inteligente Foi inteligente Caralho, Ramiz Puta que pariu, cara E aí, caradinho O Ramiro tá melando Nessa minuca aí, velho Isso aí jogando Que não soube da puta Tá lá, dá lá logo Tá sozinho, mano Nossa senhora, Lucas Lima Puta que pariu Caralho Que bola Ué, mais rápido Mais rápido Matias Carrinha Puta que pariu Carrinha É Porra, Ramiz Acorda, Ramiz Caralho Caralho Ah, que certo, né Uma porra Penis Calma, menino Calma, cara Por isso ele reinicia Calma, mano Gabriel, menino De espada Que chutar, hein Deixa o cara chutar, porra O cara chutar No boca Sempre Dá jogo Ó, Zé Lá na esquerda Provinha Deixou curtinho no Wesley O próprio Vinha Ultrapassa ali A linha de marcação Voltou no Zé Rafael Puta que pariu Puta que pariu É É É É Que golaço Vai sair mais, cara Que golaço Troca Puta Puta Caralho Que golaço Você tem que pegar essa cobertinha que nós tivemos um pouco antes, mano. Mano, pronto, pô, no casal. É difícil, você falou. Aí eu falei, eu senti que eu ia fazer. Caralho, o que que é isso, cara? Eu tô impressionado, vou jogar na BHC na manhã. Amanhã eu tô jogando na BHC na manhã. Que vacinou, batata? Que que é isso, batata? Que que é isso, batata? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Que que é que era, tu? Que felicidade. Que ele é mais um menino. Que ele é mais um menino. Caralho! Caralho, velho! Meu Deus do céu, é uma polícia, mano. Caralho, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Foi aqui, mano. Como o Palmeiras melhorou a transição. O chute sempre pra que ele, o Palmeiras vai terminar. Hoje para o Palmeiras. Rola, rola! Só pega! O William, apareceu na área. O William! Caralho! Que qualidade, pô! Vai te achapando, vai te achapando, pô! Que bola do verão, hein, velho? Não é que é signo. Ah, William! Esse jogo é um desses jogadores que a gente precisa ressaltar, né? Tinha que saber do curo do nosso futebol. O que? O Zé Rafael! Ih! E agora, hein? Zé Rafael! Ah! Que idiota, hein, mano? Ele está expulso no choque com o Marquinhos. Ah, nossa, é louco, tio. Mas ele vai, não pode voltar atrás? Mostra o segundo amarelo para o Zé Rafael e logo depois a expulsão. Vai corrigindo, vai corrigindo. Vamos então voltar no centro do Marquinhos. Tem que corrigir, nem tem bom no cara. Tem que corrigir. Nesse lance, o Diego Pombo, árbitro da partida, achou que o Zé Rafael deixou o traço ali no posto do adversário. Não vai olhar? Ele não vai nem olhar. Aí não pegou no cara, mano. Olha no peito, foi no peito do cara, mano. Foi no peito do cara, mano. Você é louco. Tá louco. Você é que ele mostra outro. Ah, tá louco. Esse bar não serve pra porra nenhuma, essa porra. Se tocou o rosto, ter falta pra cartão amarelo, que seria o segundo, por isso foi expulso. É, saiu falando. Ah, que isso, velho. Nossa, vai tomar não. Zé Rafael, se vale nada, é a mesma coisa. Não houve nada. Ele saiu dizendo, não fiz nada, não aconteceu nada. Nossa, cê é louco. Mas o balulho bateu no peito dele, mano. Nem foi taço, veio assim só. É, só com o Balmênia, esses balulhos acontecem, mano. A menos. E aquele cara que deu a preenção lá, não foi no programa de compradão. Como a Nadine falou, no outro dia, na segunda imagem, se tem mão no gosto. A mão foi no peito. Não sei se no lance anterior, ele tá com o lance na cabeça velha. Caralho, o lixo do caralho. É o comandine. No peito dele, cês são cegos também, caralho. Olha no peito. No peito dele, mano. Nada, nada, nada. Sei isso, mano. Tem um bagulho pra quê, mano? Não usa, não usa, não usa. Caralho, mano, por que não te fala pro cara, não foi nada, né, mano? Não foi, mano. Não teve intenção no inverno. Não teve intenção no inverno. Não teve intenção no inverno. Esse é o jogo que vai fechar. Pegam a caralho e sai daquele momento. Caralho, vai tomar no cu, mano. Caralho, velho. Porra, Palmeiras, caralho, velho. É impressionante como as coisas acontecem com esse time, né? Ah, a parte, a gente me apaga. Tá louco, velho. O time faz o mais difícil, velho. É sempre o mais difícil, velho. É sempre o mais difícil, velho. O jogo da mão, mano, velho. Caralho, vai se fuder também, velho. Caralho, vai tomar no cu, velho. Não lava o jogo, velho. Qual sua comemoração? Apare... Malucu, mano. Tem que matar o jogo, mano. Caralho, Jelly. Em vantagem. Porra, o William perdeu um pouco de nada. Um pouco de camisa a dez. E o c... Ah, cinco minutos, mano. Caralho. Ficou louco. Nossa, cinco minutos, velho. Mais um lançamento pro William driblou. Fazer o terceiro. Caralho, porra, mano. Ah, velho. Para a hora, mano. Ficaram dois do estante no meio do caminho, William. Ah, que isso, cara. No meio do caminho, William. Ah, que isso, cara. No meio do caminho, William, mano. Forte. Faz sacanagem, mano. Peraí. Pancadão, velho. Inteligente. Caralho, velho. E eu fiquei com a sensação de que ele quis dar um gol, né? Você tá com o gol, velho. Olha aí, velho. Ah, que isso, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Fico com a sensação de que ele quis dar um gol pro velho. Minha sensação é mesmo. Ele tenta... Vivera. Tô aqui com o William aqui. É isso aí, rapaziada. Final de jogo. Felizmente um empate aí. Juizinho aí. Vou te falar, hein, rapaziada. Pra que que tem vaga? Não sei pra que que tem também. Não pode checar isso, não pode checar aquilo. O William também, que tá falando aqui, ó. Também deixou a desejar aí. Fez o gol, mas perdeu aí dois gols na cara, né, Pedro? Não podia perder, né? Cara, são pontos que vai fazer falta lá na frente, né, cara? O jogo tava na mão do Palmeiras. Independente do erro do juiz. Horrível. Juiz muito fraco. Muito fraco. Cinco minutos ele deu. Muito fraco. Só que, cara, o Palmeiras não pode perder as oportunidades que tem. O William aí errou dois lances que, cara, são cruciais e que definem a partida, né? Então, o Palmeiras não foi mal. Só que tem lance que parece que desliga a chave, cara. E o Palmeiras toma os gols de vacilo. É. Então aí fica a lição aí pelos libertadores, enfim. É. Ficar mais ligado. Porque qualquer vacilo pode custar caro, né? É. Bom, é isso aí, rapaziada. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí. Demorou? Quarta tem liberta, hein, rapaziada. É nóis. Fui. É nóis. 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 É nóis.